A quinta edição do prêmio Criança PB de Jornalismo, promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado, recebeu mais de 90 inscrições. Foram seis categorias em disputa e todos os trabalhos trouxeram como temática políticas públicas em defesa de crianças e adolescentes. A proteção a criança e o adolescente deve ser preocupação de toda a sociedade. E a mídia é fundamental nesse processo, como aliada, como também cobrando. Nós temos anos, anos e anos e anos de ausência do poder público na área da criança e do adolescente, bem como no outro extremo, no dos idosos. Então nós temos feito muito em termos de ações, o PP-CAM, o DISC-123, a escola de conselhos, serviços de acolhimento que não existiam. Então esses serviços, essas ações nos colocam num patamar que tanto faz com que as pessoas reconheçam o trabalho feito, mas que queiram sempre mais, avançar mais. Então a imprensa nesse sentido é fundamental. Os trabalhos inscritos foram julgados por uma comissão mista, formada por representantes da UFPB, Associação Paraibana de Imprensa, Sindicato dos Jornalistas, Conselho Estadual dos Direitos de Crianças e Adolescentes e Ministério Público do Estado. Nós tivemos muita dificuldade para escolher, dentre tantos trabalhos excelentes, os três primeiros. Foi muito difícil, mas enfim, nós conseguimos. A premiação foi aberta com a entrega dos prêmios da categoria Universitária e o primeiro lugar ficou com Andresa Barbosa com o trabalho Vidas Acolhidas. Em seguida foram apresentados os vencedores do Fotojornalismo. A peça vencedora foi Mundinho Escuro Depressão Infantil de Rafael Passos do jornal Correio da Paraíba. Na categoria Web Jornalismo, o primeiro lugar ficou com Valéria Sinésio do Jornal da Paraíba Online com o trabalho Infância Roubada. No Rádio Jornalismo, Hebert Araújo da Rádio CBN venceu a disputa com a reportagem Redenção. Já no jornalismo impresso, o trabalho vencedor foi Os Invisíveis do ECA, da jornalista Catiana Ramos do Jornal da Paraíba. Na categoria Telejornalismo, a mais disputada da noite teve dobradinha. A TV Assembleia se consagrou a grande campeã com dois prêmios. O segundo lugar ficou com a matéria Os Filhos de Augusto, de Vanderlei Filho. É uma conquista que é da família TV Assembleia, porque essa realmente é uma equipe que pode ser tratada como uma família, porque é um grupo que se alegra com as alegrias de qualquer pessoa que faça parte da equipe. Então é muito bom trabalhar assim, quando há todo mundo trabalhando em conjunto para fazer o melhor. Essa matéria, Os Filhos de Augusto, trata sobre um trabalho que é desenvolvido na cidade de Sapé, onde tem um incentivo à leitura literária, desenvolvido lá na cidade de Sapé, que tem o intuito de fazer com que as crianças gostem e adquiram esse hábito da leitura. Já o primeiro lugar foi para a reportagem Prima Descobrindo o Tom da Vida, dos jornalistas Juliana Teixeira e Rafael Oliveira. Um trabalho em conjunto, não só meu e de Rafa, mas de vários profissionais que compõem a TV Assembleia. Trabalho rebuscado, feito com muito cuidado, com muito carinho, com muito amor, sempre prezando mostrar o melhor que a Paraíba tem e de que forma as políticas públicas podem sim mudar e transformar a vida dessas crianças. É um projeto que a gente foi conhecer tão de perto, conheceu tantas histórias diferentes, e desde o ensaio até a grande apresentação, a gente se emociona ao ver aquela orquestra completa conhecendo as histórias daquelas pessoas. Parabéns à TV Assembleia, que é uma TV pública, engajada, comprometida, Veio hoje com profissionais que, além da sensibilidade, têm a competência de fazer reportagens capazes de competir a prêmios, que, como este, aí eu quero fazer uma ressalva da importância deste prêmio. Um prêmio que vai mais ou menos na contramão, valorizando, reconhecendo, incentivando, que temas que geralmente são marginalizados ou secundarizados estejam na ordem do dia.